Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero trazer um vlog aqui pra vocês, gente. Quem sabe no final a gente faz um desenho ali, alguma experimentação, porque você vai ver que o tema de hoje é muito menos sobre o artista e mais sobre a tecnologia. Vamos falar sobre inteligência artificial e como ela vai acabar com o futuro de todos os artistas. Ai, que gostoso! Na verdade, gente, assim, provavelmente vai acabar com todos os trabalhos, né? Não, não, não. Esse é o ponto. Tô bem, eu tô ótimo. E você? Como é que você tá? Gente, então vamos lá para a vinheta e a gente se vê do outro lado. Simbora! Galera, eu quero me desculpar aí antes da gente começar esse vídeo também pela falta de vídeos nas últimas semanas. Eu e o Doug Lira estamos fazendo muito esforço aí pra dar as aulas do curso Pé na Porta que a gente faz lá na Arte Revídeo, que é a escola que o Doug Lira abriu aí pra lidar com coisas sobre mercado, precificação, o que é um bom portfólio, como construir um projeto interessante. Nossa, a gente falou sobre muita coisa, né? Foram mais de 60 horas de aula que a gente deu aí nas 4 semanas e eu tô ótimo, eu tô super bem. Então se a minha voz estiver um pouco esquisita, gente, eu peço perdão aí, né? A minha imunidade é do Doug e caiu na mesma hora. A gente se forçou um pouco mais do que devia. A gente teve um burnoutinho, a gente meio que ficou de cama ao mesmo tempo por causa de ter abarcado mais responsabilidade do que a gente dava conta ao mesmo tempo. Mas a gente tá bem e deu tudo certo, sabe? Então na próxima turma a gente vai fazer diferente. Vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma conferida se você quiser saber mais sobre essa aventura que eu tô participando aí também. Gente, é o seguinte, você já deve ter visto por aí rondando pela internet várias imagenzinhas interessantes que tão pipocando por aí, né? Recentemente ficou público a utilização de um programinha que chama Dali Mini e com ele você consegue produzir várias imagens interessantes a partir de um prompt de texto. Então você pega trechos, palavras, mistura eles ali e o programa vai fazer essa pesquisa, maçarocar essas imagens pela internet, tentando entender o que compõe a unidade desses elementos que você tá colocando ali. Eu acho que isso que é o interessante, né? Ele não tá só misturando fotografias da internet. Ele tá tentando entender a relação entre as partes, o que compõe uma noção de estilo na finalização da imagem, né? É muito interessante. Ele parece ser uma versão mais refinada daquele programa que a gente trouxe da última vez, que era o Wombo, né? O Wombo, ele tinha, assim, a parte de paleta de cores e estética muito interessante, né? Parece que o foco dele era muito esse, mas as imagens eram, na sua maioria, umas maçarocas abstratas, né? Esse programa não. Esse programa você consegue distinguir muito melhor a individualidade ali, né? De um personagem, de um corpinho, apesar que as características faciais de praticamente tudo que tem ali são meio... Mas ainda funciona e é muito legal observar quanta variedade em cima de uma mistura muito específica consegue aparecer por ali, né? Isso daí que você tá vendo agora é a Lola Bunny em Silent Hill. Olha só. E é muito interessante porque o design da Lola Bunny é um design muito 2D, muito chapado, né? Mas quando a gente traz essa tese do Silent Hill, ele consegue aplicar essa luz e sombra, esse sombreamento super interessante aí em cima disso, né? Olha só também esse Shrek capturado por uma câmera, aquelas câmeras que ficam no meio do mato pra ver se captura os animais que passam por ali, né? Dá uma olhada nisso. Não é um absurdo, né? A forma como as cores, né? As sombras projetadas, a relação de estilo, é muito curioso como tudo isso acontece. Também tem aí a Lola Bunny League of Legends. Olha só as paletas ali de splash art acontecendo, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Esse é um aplicativo que tá dando pra utilizar agora. No máximo que acontece, ele demora mais ou menos ali uns 160 segundos, pelo menos pra mim, na minha máquina, ele demora esse tempo aí pra produzir esse conjunto de imagens. E ele também tem um limite de utilização ali de quantas pessoas estão usando o site. Então eu tenho que normalmente ficar dando enter várias vezes ali até ele encaixar e seguir na produção dessas imagens. Gente, até esse ponto, parece muito assim uma solução muito incrível, muito legal pra você ter imagens de base, sabe? Esse tipo de implementação num processo artístico, de ter várias imagens imprecisas, mas que tem paletas próximas, que tem elementos visuais interessantes, adequados pro nosso projeto, isso é um negócio que os artistas fazem desde sempre, né? O photobashing, pra quem não conhece, é uma forma de produzir imagens, especialmente arte conceitual pra jogos, né? É um lugar onde eu vejo muito. Também o match painting, né? Aquela ideia de produzir aquelas imagens de fundo pro cinema, pra animação também. Elas utilizam muito o recurso fotográfico externo, né? E juntando e unindo tudo isso, e tem, lógico, uma sensibilidade criativa, artística ali, que é a do produtor, da pessoa, não da máquina, que tá conduzindo essa união. O Feng Zhu, 10 anos atrás, lá no seu canal do YouTube, já fazia essa ideia de pegar um monte de imagens aleatórias, misturar essas paletas de cores, e em cima disso, começar a pintar e produzir coisas novas com essas referências. A ideia de você não começar do fundo branco é muito interessante. Porém, era tudo bem impreciso, tudo bem abstrato, né? E isso daí começa a ficar um pouco mais fechadinho, né? Tá ficando cada vez mais fechado. Galera, é o seguinte, esse programa chama Dali Mini, porque tem a versão parruda. Big Boss! Essa versão aí, meus amigos, é o seguinte, hoje ela chama Dali 2, né? E tem um site que você consegue conferir como é que tá o desenvolvimento dela, quais que são os avanços que eles estão já distribuindo. E eu conheci esse programa, assim como muitas coisas que têm a ver com essa parte de inteligência artificial pra produção de imagens, né? Foi acompanhando aquele canal do Two Minutes Paper, né? Que tem ali, é maravilhoso, é um canal muito bom mesmo. A parte de 3D, de simulação de materiais, fumaça, tecidos, geleia, né? Toda essa parte que envolve esses cálculos, essas compreensões desses materiais, é muito difícil fazer isso. E é muito legal ver esses avanços pra essas soluções. Só que o Dali 2, ele dá uma assustada. Olha só essa daí, esse foi um prompt que o cara do Two Minute Papers aí montou e colocou lá no Twitter, né? Ele teve acesso ao beta fechado aí desse programa e ele tá conseguindo produzir essas imagens e jogar pra gente lá no Twitter dele. É... São bonequinhos furry muito competentemente renderizados, né? Por mais que eles sejam aí, é... cheios das suas imprecisões, puxa, isso saiu do zero, né? De uma máquina. É... Não teve o dedo de artista nenhum ali. É lógico, exceto todos os outros que construíram essa base de dados que tá ali, né? Que a máquina agora tá podendo se apoiar pra construir coisas novas. E talvez você esteja no início do seu desenvolvimento, você fala assim, Gui, o computador faz melhor do que eu. E mesmo que ele não faça melhor, ele com certeza faz mais rápido, sabe? E o que que acontece, gente? É... Eu acho que por algum tempo, nós, artistas, ficamos, talvez de forma muito errônea, convencidos de que as nossas funções e habilidades não seriam tão rapidamente substituídas por automação. E eu acho que a gente tava errado. O que que acontece, né? A ideia, não só de que a inteligência artificial e as máquinas vão substituir os nossos empregos, né? Como artistas, mas também todos os outros acho que é o ponto relevante. Nesse andar dessa carruagem, em algumas décadas, vão ter máquinas que fazem quase tudo que a gente faz melhor que a gente. E isso é preocupante, é estranho, é... eu não sei nem o que... como me preparar pra essa situação, sabe? Eu não sei nem o que pensar sobre isso. É muito estranho. Mas eu sei que, em algum momento, a gente pensa a arte como um domínio técnico, né? É o domínio técnico, sei lá, de desenhar em perspectiva. Mas o Blender já desenha a perspectiva melhor do que a gente hoje, sabe? A gente só tenta desenvolver no papel por... sei lá, por que motivo, sabe? É pra... é pra sentir que consegue fazer também, né? É pra ter alguma eficiência que a máquina não apresenta. Eu... eu não sei muito bem o que dizer, gente. É assim, é... eu vim... eu vim postergando esse vídeo há muito tempo porque eu não queria chegar aqui com vocês e só jogar aí no colo... Tá aí, ó. Haha! Tá aí, gente! Hahaha! Olha esse computador desenhando. É, ele é muito bom, não é mesmo? É só isso, Guilherme? Gente, eu literalmente só tenho isso pra falar. Esse é o como ele tá desenvolvido agora. Dois anos atrás ele era um pouco pior. Daqui a dois anos ele vai ser muito melhor do que tá hoje. E a gente, como profissional da área, vai ter que saber lidar com esse tipo de coisa, sabe? Eu sinto ainda que pra quem quer qualquer coisa, essas soluções de inteligência artificial são maravilhosas. Porque elas atendem muito essa necessidade do zero pra algo, né? Você de fato tem algo. Mas pra quem quer algo muito específico, isso daí ainda não tá lá, né? Uma das implementações que a gente consegue ver, sim, do Dali 2, é que ele vai ter coisas mais pontuais. Não só produzir uma imagem rando a partir de um texto, mas, por exemplo, você tem como escolher o lugar de uma imagem base e adicionar ali um elemento tentando respeitar a configuração de luz e sombra e estilo dentro daquela imagem, né? Esse exemplo que tem no site do Korg do cachorrinho e é o cachorrinho em cima do banco. Aí ele é fotográfico. É o cachorrinho dentro da pintura. Aí ele tem um estilo. Dentro da outra ele tem outro. Isso daí é muito doido, sabe? Então aí a gente começa a entrar no nível de precisão muito maior. Mas será que a gente vai conseguir falar com a cabeça levemente inclinada pra direita e um pouco pra cima com um olhar de dó? Sabe? O quão longo pode ser esse texto e como essas informações vão ser traduzidas? A arte produzida da forma como ela é hoje ela consegue atender a esse tipo de precisão muito mais rigorosa do que isso daí não tem. Mas aí que tá o ponto. Isso é uma questão de impossibilidade, né? É algo que nós exclusivamente seremos capazes de fazer ou só a questão de tempo, né? E eu acho isso curioso. Outro ponto, gente, que eu acho que vale a pena levantar aqui com vocês essa noção de que a gente, lógico, tem que ver a arte como uma, né? Se você quer viver profissionalmente disso, você se vê como alguém que presta um serviço, que atende uma demanda, que resolve um problema, que cumpre com a necessidade de uma empresa que tem motivações lucrativas financeiras por trás daquilo, né? E faz algum tempo que eu tava parando pra pensar como é a arte na ausência desses modelos, na ausência dessas exigências, na ausência da indústria do entretenimento por trás pra conduzir o que é interessante e o que não é e o super-herói, e nananá. Porque esse é um mundo que eu e muita gente que tá mexendo com pintura digital habita com mais frequência, né? Ao invés daquele outro universo que muitas outras pessoas, dependendo da origem delas nesse envolvimento artístico, já tem acesso a mais tempo, que é essa visão mais poética, mais sobre a auto-expressão, sobre a arte como manifestação da sua vontade, da sua existência, da sua humanidade, e isso ser um processo mais sobre o interno e o impacto do que sobre, necessariamente, o resultado final, né? Então aí a gente passa a ter essa outra forma de valorizar a experiência artística como experiência, não como produto, né? A arte, quando ela deixa de ser o produto, ela passa a ser sobre o que eu sinto enquanto faço, o que você sente enquanto vê, e não pra que serve enquanto coisa num sistema capitalista, sabe? Então é curioso que talvez isso também seja um convite pra refletir sobre essas questões, né? Mas gente, eu não tenho resposta nenhuma pra dar pra vocês, eu não tenho nenhuma mensagem pra apaziguar vossos corações, mas saibam que isso tá acontecendo, essas coisas estão se desenvolvendo, e eu pensei numa coisa, esse mini Dalek que tem aí, ele pelo menos permite que a gente como artista consiga refinar essas imagens confusas, obscuras e imprecisas, né? Pelo menos isso ela nos permite ainda. Então é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou escolher aqui um Shrek, uma Lola desse daí, e eu vou pintar em cima, e é isso que você vai acompanhar no processo acelerado que começa agora. Pessoal, a gente se vê na próxima, então, confira aí. Tchau. 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 Gente, tá aqui o nosso primeiro experimento utilizando essas bases de inteligência artificial que eu queria incluir no final desse vídeo aqui, desse nosso papo. Gente, enquanto eu tava desenhando aqui, eu comecei a refletir sobre outros aspectos também dessa coisa toda, né? Eu tava vendo no Twitter que essa discussão sempre voltava em torno dessa ideia de que ficar tão assustado assim com esses avanços de inteligência artificial demonstra que a gente tá correlacionando demais as nossas habilidades artísticas com funções técnicas que uma máquina poderia fazer, né? E que talvez as coisas mais relevantes que a gente possa trazer pra um projeto são essas outras sensibilidades, talvez mais humanas, que vêm da criatividade, vêm dos nossos interesses, vêm dos nossos gostos, vêm de uma outra visão sobre isso, que não é só a coleção de linguagens visuais ou coisas do gênero, né? Inclusive, essa parte de intencionalidade, né? Se você for pensar, se essa etapa do processo daqui a pouco fosse só mais uma forma muito natural de produzir arte também, sabe? Eu acho que toda novidade implica nisso, né? Implica em falar pô, isso daqui não é arte de verdade, isso daqui não funciona. E lógico, né? A gente só escreveu um texto e saiu um desenho. Mas olha só como ficou depois de alguns ajustes. O nosso... O nosso Shrek no meio do mato. Né? Você pode ver aí o que eu arrumei nele principalmente foi a roupinha dele, né? Eu trouxe mais algumas das características originais da roupa dele, né? Fiz as duas partes ali desse coletinho ficarem mais corretas, né? Com a proporção. E fiz ali uma cara pra ele, né? Ele tá com alguma coisa acontecendo nesse rosto. Gente, isso aqui foram alguns minutinhos que eu gastei em cima disso. Mas é... É muito estranho, é muito interessante pensar nesse... Nessas possibilidades, sabe? E de longe, pra produção de conceitos rápidos, né? Onde a ideia é... É jogar algumas coisas assim. Puxa, esse desenhinho do Shrek no meio do mato foi feito de forma muito acelerada, né? Com essa... Com esse tipo de base. Daria pra fazer o mesmo com outras formas de encontrar recursos pra construir bases fotográficas, né? O fotobashing, modelos 3D e tudo mais. Parece que é só uma forma de antecipar isso. Eu tô... Eu tô um tanto quanto otimista, gente. Eu fico passeando por entre esses dois lugares, né? O otimismo de, poxa, as ferramentas de inteligência artificial na mão dos artistas vão ser poderosas formas de adiantar o nosso trabalho e encontrar outras maneiras de prover as nossas soluções, a nossa pegada, o nosso interesse, a nossa análise, né? E tem outras horas que eu fico pensando, poxa, será que não vai dar problema isso daí, não? Eu acho que é... Eu acho que todo tópico muito novo vai ser polarizante de alguma maneira dentro da nossa cabeça, né? A gente vai ficar... Puxa, que legal e nossa, que medo, né? É mais ou menos isso. Então, não vou mentir aqui pra vocês que eu fico flutuando entre esses dois pontos, com certeza. Vamos tentar escolher agora uma daquelas da Lulabunny e ver como é que a gente consegue fazer pra dar uma refinada nisso e aproveitar todas aquelas coisas que já estão acontecendo lá. Beleza? Vamos lá ver. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirando do zero, né? Tirando do vazio. Como é interessante ter algo por baixo pra começar a construir uma imagem, né? Você pode ver que ficou até na proporção de valores, nos tons, né? Eu acabei pintando por muito do que tava acontecendo ali, mas ainda assim ficou um negócio muito interessante e saiu super rápido. Gente, adorei a brincadeira. Galera, se vocês quiserem um vídeo só fazendo esse tipo de coisa aqui, fazendo vários desses diferentes pra gente ir comparando nesse speedart, comenta, speedart, comenta. Deixa aí pra mim, embaixo aqui nos comentários, que eu posso com certeza repetir a dose, hein? Esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Agradeço demais. E aí pra você, como é que tá? A inteligência artificial vai ser uma grande ferramenta na mão dos artistas do futuro, futuro próximo. Ou ela será a nossa decadência completa e total? Deixa aí a sua opinião. Se você quer mais vídeos fazendo esses paint overs do Dali Mini, deixa aí pra mim nos comentários também. E a gente se vê em breve, gente, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e falou!